Bom dia pra mim! Vem, cês tão curtindo ou sem gostar? E mata ele! E mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Eu vou pegar uma água com esse aliado Só me é de rima que ele tá desidratado Você no baile com classe na pista Só se ela quiser descartamos machista Lançando tem deixa calamos racista Se a vida é corda bamba sou equilibrista Se o assunto é vencer sou extremista Se não trampa sem discurso vitimista Pra que cê nunca desista Fiz daqui pro topo Mas já falei mudo de topo Ei 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 Eu falo do que eu sei Essa levada é igual a rima Eu caí mas eu já levantei E tá entendendo tudo pra uma levada É só gay, sou sensei Quando cê tá no chão pedindo mayday Puta, esse que é o bang Eu vou deixar você caindo no chão Escorrendo sangue